Estamos de volta com o Banho de Cidade Especial nessa segunda-feira, que recebe aqui no estúdio o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, também com a participação do nosso comentarista Cláudio Prisco Paraíso. Governador, quero começar esse bloco falando de câmaras de vereadores. A eleição para a Câmara de Vereadores é tão importante quanto a eleição do Executivo. Como é que a senhora avalia o desempenho do PL, do partido do senhor e da composição de alianças que o senhor tem na composição das câmaras de vereadores, onde a vida dos municípios é muito decidida? Ah, foi uma eleição muito boa. Nós elegemos 585 vereadores. O MDB elegeu mais? É um pouquinho mais, elegeu. Foi uma eleição muito favorável esse número de vereadores. A gente tinha 200 vereadores e 200 e pouco. Então nós crescemos e crescemos com candidaturas de qualidade. A gente montou porque não é permitido coligação na proporcional. Isso é uma coisa boa. Cada partido tem que apresentar a sua nominata. E aí a gente faz a base do partido. Deveria ser assim também na majoritária? Eu gostaria. Eu gostaria que cada, que fosse proibido coligação no todo e cada partido que achar que tem condições de disputar a eleição. Olha lá o seu candidato. Pronto. Não se elegeu no primeiro turno, foi doido. Apoia coisa parecida. Foi uma grande, um ganho extraordinário para a democracia proibir coligação na proporcional já. E tomara que avance para para a majoritária. Então força os partidos a estabelecer os seus candatos. Partido que não tiver candato, que não tiver time, não vai ganhar jogo. E você prospecta candatos de qualidade, homens e mulheres. Tivemos 40% das nossas candidatas foram mulheres. Enfim. Então foi uma eleição excepcional no geral. Eu como presidente do partido, agora falando como presidente do partido estadual, eu quero dizer para você que foi a melhor eleição que nós participamos. Num acrescente e na qualidade dos nossos prefeitos e vereadores que se elegeram. Agora é o primeiro governador que não deixou a presidência do partido. Por quê? Porque é um trabalho que eu tive lá de trás e eu vim fazendo. E eu queria coroar de êxito essa eleição. E eu entendia que eu precisava cuidar do partido. Claro, tenho apoio. o próprio Bruno, meu filho, me ajudou muito, o Felipe, na organização, na composição, na formação das nominatas. Enfim. Mas eu precisava cuidar do partido para que ele pudesse chegar nesse patamar que chegou. Então eu estou muito feliz com isso. Separei ser governador e ser presidente do partido. Tanto é que me licenciei do governo sem remuneração dez dias para ir para a campanha, para poder ser presidente do partido. E deu tudo certo. Quarta-feira tem uma conversa com a executiva do MDB e a bancada estadual. A possibilidade do MDB entrar mais fortemente no governo com compromisso de projeto de 2026, a reeleição? Eu tenho o primeiro encontro com o MDB, com a bancada do MDB, com o seu presidente do partido, para que a gente, eu faça mais uma conversa de tantas que a gente já fez. Projeto presente na Assembleia, tem discutir a presidência da Assembleia, como é que estão os encaminhamentos, depois vou chamar o PL para fazer essa mesma conversa, depois vou chamar o PP e o PSD, enfim, o Podemos e todos os partidos que a gente possa contribuir e ajudar nessa composição. Então a primeira conversa é com o MDB. O MDB é um partido importante, faz parte do governo, com a Secretaria de Infraestrutura, que é uma das secretarias mais importantes do governo. O deputado Gerri presta um grande trabalho para nós. Enfim, e eu vou, por consideração, por estima, estou fazendo, estou chamando o primeiro partido para conversar na quarta-feira, um café da manhã, para falar das eleições, para falar do futuro, para falar do presente e do futuro. E como é que estão as composições para a presidência da Assembleia Legislativa? Isso vai ser um ponto central da conversa com o MDB, que é o partido que hoje detém a presidência da Assembleia? Não o ponto central. O ponto central é projeto futuro. Mas, evidentemente, que a presidência da Assembleia sempre foi muito relevante. Eu já fui presidente da Assembleia, eu sei como funciona. Então eu quero ouvir para ver qual o encaminhamento, ninguém se elege sozinho, qual é o encaminhamento que o MDB está praticando, para sintonizar com o PL, enfim, para que a gente possa construir candidaturas vencedoras e candidaturas que venham a ter proximidade com o governo. Ou seja, dessa vez, Jorginho Melo não vai delegar a ninguém essa articulação. O próprio governador vai realizar. Vou fazer isso. Vou ficar de forma muito tranquila e respeitosa fazendo essa conversa com o meu partido e com os partidos aliados para ver qual o encaminhamento. Para mim, tanto faz. Eu não tenho paixão nem para lá e nem para cá. Eu quero que a Assembleia continue funcionando como vem funcionando. Nenhuma matéria que eu enviei para a Assembleia deixou de ser aprovada. Por quê? Porque eu respeito os partidos. Eu chamo, eu converso primeiro, encaminho, aí vem uma alteração num projeto que vem melhorar o partido, eu tenho a grandeza de dizer pode emendar que eu sanciono. Enfim, essa boa relação de forma sincera e verdadeira é que faz que a conversa seja muito reta, muito agradável. Você pode dividir o mandato um ano para o MDB e o outro para o PL, na presidência? Tudo é possível. Tudo é possível. Vamos começar agora. Não tenho conversa nenhuma com ninguém. A primeira conversa é com o MDB para que a gente possa iniciar os primeiros passos, porque vem eleição. Terminou as eleições agora. Então agora começa a outra eleição, que é o ano que vem, na presidência da Assembleia. Essas etapas, todas elas são conhecidas por nós e natural que tem as conversas, os entendimentos, os alinhamentos, enfim. Então isso faz parte do jogo político. Até o final do ano, governador, a prioridade no diálogo com os deputados é o orçamento para o ano que vem? Orçamento, vem a presidência da Assembleia, que é importante, e depois tem o orçamento. O orçamento que nós já estamos preparando ele, com tudo aquilo que a gente focou para o ano de 2025. E graças a Deus vai muito bem. A gente pilota com muita competência. A nossa equipe de orçamento, do planejamento e da fazenda sabe fazer como ninguém. Alocar recursos, fazer a redistribuição, enfim. E deixar claro o que a gente quer fazer em 2025. Agora, uma outra questão que eu gostaria de levantar, governador, é o seguinte. Quase dois anos como governador e nenhum encontro com o presidente da República. Privado. Nem em Brasília e nem aqui. Isso vai continuar até o final do mandato? Isso não prejudica Santa Catarina? Não, não prejudica. Eu não tenho... Se você me apresentar algum motivo que eu tenho para ir ao encontro do presidente, me apresente. Porque ele só teve uma vez em Santa Catarina para inaugurar uma obra que ele não fez, que foi o contorno viário. E eu tenho dito. O dia que ele vier inaugurar uma obra federal e que tenha aporte de recursos do governo federal, eu vou recebê-lo sem problema nenhum. Não tenho nada pessoalmente contra ele. Eu só conto o partido dele. Eu não vou ao encontro dele porque não vejo necessidade. Não ganho nada. Santa Catarina não ganha nada fazendo isso. Agora, eu não vou utilizar respeito. Você nunca viu eu estar falando mal do presidente, tocando a bota nele por isso, por aquilo. Não. Simplesmente ele é presidente do Brasil e eu sou governador de Santa Catarina. Mas o governo federal é fundamental para investimentos e obras infraestruturais e logísticas em Santa Catarina. Então que invista. Invista em Santa Catarina. Mas o governador tem que reivindicar. Ah, mas eu estou junto com a bancada sempre pedindo. A bancada de Santa Catarina é muito atuante. Os três senadores, os dezesseis deputados. E a minha relação com eles é muito próxima, é muito sincera, é muito agarrada com eles. Eu, eles falam por Santa Catarina. O fórum de Santa Catarina, os deputados e senadores, sempre foi assim. Independentemente de partido. Estão todos agarrados para pedir por Santa Catarina. E eu peço para eles. Vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no nosso Bande Cidade, especial nesta segunda-feira, com a conversa com o governador catarinense Jorginho Mello, na volta ao bloco final com mais partes dessa entrevista. A gente volta já.